Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago Livro e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque na verdade eu recebi um texto por rede social e eu queria compartilhar com vocês. Como nós já conversamos sobre a obra Cidades Mortas, se você não viu, vou deixar linkado aqui em cima nos cards e na descrição desse vídeo. Eu achei muito interessante porque esse texto ele dialoga muito com o que conversamos no vídeo Cidades Mortas de Monteiro Lobato. Esse texto foi publicado por Eduardo Afonso no último dia 27 de setembro, agora de 2019, com o título Reescrevendo Lobato e Companhia. Bom, sendo esse texto curto, eu vou fazer a leitura para que vocês acompanhem o teor desse texto, já que ele é um texto que se baseia num diálogo e é interessante porque ele apresenta reflexões sobre nomenclaturas, títulos, nomes de personagens que estão instituídos na literatura, mas que a partir de um olhar contemporâneo, esses termos ou qualificações tornaram-se anacrônicos, ou seja, ultrapassados, reescrevendo Lobato e Companhia. A obra do Monteiro Lobato caiu em domínio público. Vamos republicar tudo. Que ótimo! As novas gerações merecem. Pois é, mas temos que atualizar algumas coisas. A ortografia, com certeza. Também, mas não só. Não vamos mexer no enredo nos personagens, certo? Claro que não. Isso descaracterizaria a obra. Mas Emília não pode ser uma boneca. Por quê? Brincar de boneca contribui para a construção de um entorno social que mantém as mulheres longe das profissões ligadas à ciência e tecnologia. Além disso, boneca é pejorativo para transgêneros e travestis. Emília poderia ser um patinete, para estimular o uso de meios de transporte não poluentes. Narizinho vai conversar com um patinete, então? Mais ou menos. Ela não poderá mais se chamar Narizinho, que é uma clara referência aos padrões estéticos impostos pelo patriarcado. Já imaginou o sofrimento de uma menina nariguda diante dessa discriminação? Mas as reinações de Narizinho é um clássico da literatura infantil. Melhor evitar a palavra reinações, que tem evidente conotação antirrepublicana. Caçadas de Pedrinho, então, nem pensar. Nem pensar. Incita o extermínio da fauna. Será a horta orgânica de Cauã. Quem é Cauã? Tiramos Pedrinho da história. Por uma questão de representatividade, entrará Cauã, um tupinambá. Suas aventuras serão plantando chia, quinoa e linhaça. Ajudada pelo Visconde, nada de títulos nobiliárquicos, esse sistema elitista de castas, não pode ser perpetuado. Essa bugosa será uma espiga de milho, não híbrido, que compartilha com Cauã seus saberes nos cultivares da horta comunitária. Pelo menos, Dona Benta, esse nome está ligado a uma religião majoritária, monoteísta e com um histórico de intolerância. Cruzadas, inquisição, catequese dos povos indígenas. Vovó Conga fica melhor. Ela e tia Anastácia são sócias, ou melhor, tem uma cooperativa ecossustentável dedicada à produção de kombucha. E devem ser evitadas todas as referências à idade, peso, cor de pele ou subordinação. O Sassi fará campanha antitabagista, terá uma prótese e será atleta paralímpico. Emília no país da gramática? Será Emília na comunidade das variantes linguísticas. E não se esqueça que Emília agora é patinete. Há gênero. Mas vamos pelo menos manter o sítio do pica-pau amarelo? Temos que repensar esse lance do sítio. Sítiar é assediar, coagir a uma violência implícita. Vamos mudar para chácara, que é uma propriedade menor, menos vinculada ao latifúndio. E além disso, a palavra é de origem quispa, de um povo oprimido. Tá, a chácara do pica-pau amarelo. Fica bacana. Pica-pau sem chance. Lembra os madeireiros que devastam a Amazônia. E enseja trocadilhos falocêntricos. Para amortizar a dívida histórica com gênero feminino, podemos substituir por periquita. Hum, a chácara da periquita amarela. Não parece título de pornô chanchada? Não será amarela, porque o termo soa depreciativo aos asiáticos. Uma cor neutra, então, cinza, beige, off-white, temos que ser inclusivos, não neutros. Será a chácara da periquita de todas as cores do arco-íris. Agora, mãos à obra, porque daqui a pouco é a vez de reescrever Ziraldo. O menino maluquinho estigmatiza portadores de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E a Maria Clara Machado, pluft, o fantasminha, é uma afronta aos ateus e não reencarnacionistas. O Vinícius de Moraes, a Arca de Noé, antropomorfiza os animais reforçando o especismo. E a Ruth Rocha, como é que alguém com deslali e dislexia vai ler Marcelo, Marmelo, Martelo? Tudo isso é uma argumentação absurda. Obras em domínio público podem ser livremente adaptadas. Monteiro Lobato faz o mesmo com contos de fadas, mitologia grega. Era um visionário, mas, como qualquer um de nós, não completamente livre da mentalidade da sua época. Que haja também novas edições com texto original e notas explicativas, para que não seja lido só de segunda mão. Os termos racistas não farão falta, mas onde passa um boi, passa uma boiada. E como no Brasil, o absurdo volta e meia acontece, para esse diálogo deixar de ser ficção, não precisa muito. Bom, pessoal, com esse artigo que eu acabei de ler, tenta nos trazer, na verdade, uma informação. É para que a gente reflita sobre essas modificações, sobre esses pensamentos, né? E, então, eu trago isso para a discussão, porque a gente tem algumas problemáticas levantadas aqui nesse artigo. A questão do termo boneca, narizinho, com a questão também estética. As reinações de narizinho, já que reinações contrapõem-se à ideia da república. Caçadas de Pedrinho, que seria voltada à questão da fauna, né? Pedrinho e a não representatividade em se tratando da cultura brasileira. Visconde de Sabugosa, por exemplo, que remete a um título que é elitista. Dona Benta, que seria uma referência à questão monoteísta, a um passado histórico de intolerância. Ela e Tia Anastácia como sócias numa cooperativa eco-sustentável. O Saci, que faria agora campanhas antitabagistas e seria agora um atleta paralímpico. Toda a questão do título, o sítio do pica-pau amarelo. Todo esse questionamento e essa reflexão que o artigo traz. Eduardo Afonso estende essa reflexão para outros textos e para outras obras. Claro que com um tom irônico. Mas o mais importante, a meu ver, por isso eu estou compartilhando essa opinião com vocês, desse texto, desse artigo, é a questão do reducionismo da literatura. Para que a gente entenda esse percurso, é importante a gente entender o que é o autor, o que é o leitor, o que é o narrador. Qual a função desses três pilares da obra de arte literária. Uma coisa interessante em literatura, e principalmente na faculdade de letras, é que se distingue, se discute muito a ideia da diferenciação entre narrador e autor. Por exemplo, eu posso escrever uma crônica, eu como mulher posso escrever uma crônica, e nessa crônica o meu narrador seja masculino. O narrador, portanto, é um ser de papel, ele vive na ficção. Já o leitor é o interlocutor, é aquele que recebe a obra de arte e constrói o significado a partir do que é lido. Claro, se tratando de literatura. Esse sujeito leitor, ele está envolvido na sua atmosfera temporal, no seu momento, no seu contexto. O leitor, ele é fundamental para a literatura. Por quê? Porque lemos uma obra de arte com a lente que temos, a partir de um ângulo, de um ponto de vista, de um foco. Por exemplo, se sou engajada politicamente, se sou fruto de um ambiente politizado, uma ou outra obra pode não me cair bem, porque eu leio a partir da minha bagagem cultural, da minha filosofia, do meu conhecimento. Quanto ao autor, ele é o idealizador da obra, ele é a antena. O autor é aquele que capta o mundo à sua volta e tem a capacidade, a habilidade e a inteligência de reproduzir, criar, recriar, projetar, retroceder, modificar os elementos constitutivos de sua obra a partir do tema, ou seja, do assunto que é tratado. Nessa perspectiva, é importante a gente ressaltar que o texto não quis dizer, ele diz. E quando ele diz, ele entra em contato com o universo do leitor. E sendo a literatura atemporal, porque ela atravessa os tempos, se antiga, e chega até nós, quando ela chega, ela conforta, ela desconforta, ela agrada, ela desagrada. Lembra que o autor engendra tempo, espaço, personagens, enredo? A literatura, então, é para ser lida. E o autor trabalha com isso. O que nós não podemos fazer é subestimar o leitor. Talvez, a meu ver, o que nós precisamos é preparar o leitor. É nos preparar para o texto. E nisso eu vou chamar a responsabilidade para mim, enquanto professora de língua portuguesa e literatura. Toda literatura é criação. No caso de Lobato e companhia, podemos pensar numa representação metafórica de uma época. E para isso, a gente pode olhar para os textos de Lobato e refletir. É racismo ou é denúncia? É muito perigoso julgar os autores com o olhar de hoje. Ganhamos como leitores quando lemos com criticidade. Contextualizando aquela escolha vocabular, aquele cenário, aquelas personagens. E aí, no meu ponto de vista, inteligência não é memorização. Não é perfeição. Não é o politicamente correto. Inteligência é a capacidade de associação. De estabelecer relações. De comparar o antigo e o novo. O que era e o que mudou. É extrairmos um aprendizado, mesmo que aquilo não nos agrade. É lermos, por exemplo, o conto Pai contra a Mãe, de Machado de Assis. E sofrer com a situação de Arminda. A escrava que aborta. Porque segundo a tese que o conto nos traz, nem todas as crianças vingam. Cruel demais. É lembrar que Jesus Cristo, na obra Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Vou deixar linkado aqui em cima, para vocês assistirem, quem ainda não viu. É lembrar que esse Jesus, ele é negro. O que quebra totalmente com o estereótipo daquele Jesus Cristo representado loiro, de olhos azuis. Esmongrilo na obra, preconceituosamente, questiona a cor de Jesus Cristo. E aí eu pergunto, será que Ariano é preconceituoso? Logo ele, que tanto batalhou, levantou tanto a bandeira da cultura brasileira, em sua mais legítima formação. E as cantigas de amor e de amigo, aquela voz masculina que fala, por exemplo, pela mulher. E que inspirou, por exemplo, Chico Buarque e Caetano Veloso a compor letras de canções com essa perspectiva. E a política de Aristóteles, que traz a ideia de que as fêmeas são secundárias. E Macunaíma? Lobato dizia que a indignação era o que o motivava a escrever. Se pensarmos bem, nenhum texto é gratuito. Nada na literatura vai parar ali por acaso. Em vários vídeos eu chamei a atenção do trabalho do autor. Da palavra certa que entra naquela vaga. E se algo nos incomoda, por que está ali pra isso? E aí fica a minha ideia sobre esse tema. Sobre o que o Eduardo Afonso, nesse texto publicado no jornal O Globo, traz pra gente de reflexão. Ao ser olhada pelo viés do seu tempo, a gente percebe que há questões que não são propriedade do passado. Porque o nosso presente está repleto, está cheio de passado. Então, esses temas fortalecem a mudança. É eu comparar uma escrita, né? Em Caçadas de Pedrinho, em que Pedrinho, no momento que Tia Anastácia sobe numa árvore, e ele chama Tia Anastácia de macaca. É eu observar isso em Caçadas de Pedrinho, que é uma caçada às onças, a questão da extinção da fauna. É a gente comparar o passado e o presente. O que nós somos, o que nós nos tornamos. E esse pensamento, essas reflexões, promovem a saída dessa zona de conforto. Que muitas vezes nos faz ver a realidade pelo lado do avesso e achar que está certo. Esse avesso que a gente se habitua e que a gente tem como verdade, sem questionar. Então, a literatura, ela tem esse poder de trazer, lá no seu tempo, como textos de Machado de Assis, textos de Lima Barreto, que deflagram, que apresentam uma realidade dolorosa, cruel, para que a gente não repita isso, para que a gente promova uma mudança, para que as próximas gerações enxerguem aquilo lá e digam não, eu não quero mais isso para mim. Como o quadro de Guernica, pintado por Pablo Picasso, é uma declaração, é praticamente um manifesto contra a violência, contra a guerra. Tem uma história curiosa que dizem que Pablo Picasso foi perguntado por um alemão, que olhou para a obra Guernica e perguntou quem fez isso? Foi você? Aí ele olhou para o alemão e falou eu não, quem fez isso foi você. Quer dizer, é a denúncia que está ali naquele quadro. Então, por que houve aquela guerra? Porque as pessoas passaram por aquela dificuldade, a gente não pode mais tocar nesse assunto? Não. A meu ver, temos que tocar sim. Temos que levantar sim essa bandeira. Como conta o Negrini, de Monteiro Lobato, que é muito cruel com aquela menina. Aquela menina sofre horrores. Então, é uma denúncia. É uma indignação. E aquilo é para nos indignar. A gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar nenhum tipo de violência mais. Eu acho que esse é o clamor de todas as sociedades. Estão as guerras aí que tanto nos comovem. Então, a literatura tem esse papel, sim. Ela tem esse papel de resgatar isso. E quando a gente começa a reduzir a literatura, tira o nome, tira isso, a gente se transforma em nada. Então, a ideia com esse vídeo é trazer para vocês uma reflexão de que nós temos que nos preparar para a literatura. Nós temos que saber ler literatura. Talvez um dos grandes problemas não seja o texto, mas seja o preparo do leitor. Entender que aquele texto tem um momento histórico, ele tem um contexto, e que nenhuma obra literária é escrita por acaso. Ela sempre vai resgatar valores daquela sociedade. Ela vai extrapolar esses valores, ela vai denunciar esses valores, ela vai tentar modificar esses valores. Como eu dei o exemplo do conto de Machado de Assis, Pai contra Mãe, que é um texto extremamente denso e que nos deixa extremamente angustiados. O sofrimento da Arminda. Então, a meu ver, é isso. A gente não pode virar as costas para a literatura, já que ela é um canal, por ser arte, de mostrar um tempo e o seu modo de viver, a forma de agir naquele tempo. Então, o que nos resta é estarmos preparados para esse texto. É a gente ler um texto literário, entender aquele momento histórico, comparar com o nosso e elaborar uma reflexão. Isso é o que se espera. Eu acho que isso também tem que ser muito trabalhado nas escolas. Não é ler um texto para encontrar a palavra X no parágrafo tal, quem é o autor, qual é o título do texto. Isso não nos leva a nada, isso não nos leva a reflexão. Agora, quando a gente lê um texto como Pai contra Mãe, e a gente compara, por exemplo, com a realidade que se vive hoje em dia, das mulheres nos hospitais e tudo mais, então a gente começa a estabelecer relações. O que mudou, o que não mudou? O que melhorou, o que piorou? E o que eu posso fazer por isso? Então, é mais ou menos essa ideia que eu tenho comigo em relação à arte. E é essa a ideia de pensar, de mudar, de querer mudar. Então, quando a gente começa a modificar o nome, é claro que ele trouxe, Eduardo Afonso, ele trouxe um texto absurdo, ele ironiza o tempo todo, mas ele chama a nossa atenção para esses cuidadinhos que a gente acaba tendo com a literatura e nos poupando dela, né? Nos poupando de ver, de repente, a realidade. Então, é pensar um pouco sobre essa transformação que a literatura proporciona, esse rasgo histórico que a gente pode fazer naquele texto, e entender como era aquela sociedade, projetar a nossa e pensar para um futuro. Bom, pessoal, então eu deixei essa reflexão com vocês. Essa é a minha forma de pensar. Não sei qual é de vocês, o que vocês acham. Texto literário é um texto amplo, é um texto aberto, que permite possibilidades. Eu não sei qual é a opinião de vocês e gostaria de saber. Vou gostar muito de vocês deixarem a opinião de vocês aqui embaixo. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!